Olá, bom dia! A agenda desta sexta-feira traz a atualização do IPCA. O índice de preços ao consumidor amplo é referente ao mês de junho. A divulgação está prevista para as 9 horas da manhã, horário de Brasília. Vale lembrar que o IPCA de maio registrou alta de 0,36%. Também às 9 o IBGE divulga o INPC. Índice Nacional de Preços ao Consumidor é divulgado mensalmente pelo IBGE e também tem o objetivo de medir a inflação em todo o Brasil. Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho norte-americano traz a taxa de desemprego em junho e fornece amostras da situação da mão de obra. Na última medição, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava em 8,20%. O indicador será divulgado às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Aliás, junto com esse documento, o governo americano divulga também o índice que mostra o número de empregos gerados na economia. Uma pesquisa realizada com 375 mil empresas. E além disso, tem também um índice que traz a média das horas trabalhadas por semana. Para mais informações, você já sabe. Continue aqui em Exame.com. Obrigado. Obrigado.